É outra partida programada para as 9h40. Na verdade, dentro da Copa do Brasil. E continua escrita de 16 anos sem vitórias do Vasco na Fonte Nova. É verdade. Lembrou bem aí o Kiko. Maracanã com um grande público e a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Depois o jogo de volta lá em Belo Horizonte. Já já vamos ouvir o Leivinha. Enquanto isso o Bahia já tenta se articular. A bola está chegando no Lino. Juventude Vasco foi 0 a 0. Um dos jogos da tarde. O São Caetano ganhou do Corinthians. O Paissandu ganhou do Paraná. O Atlético Paranaense venceu a Ponte. O Curitiba ganhou do Goiás. 2 a 1. E aí o resultado do basquete hoje. Olha que jogo. A 91-90. Um ponto a vitória do Berlândio Nietzsche. Alberto. Claudio. Otacílio. Estava todo mundo escondido. O Otacílio. Agora foi obrigado a conduzir a bola. Chegou até o fundo. E ganhou o escanteio. Até que conseguiu aí. Um escanteio, né? O Otacílio. Porque a coisa estava complicada. Estava todo mundo bem marcado. O Otacílio. E aí. Quase 40 dias. Já que o Osvaldo Oliveira está desempregado. Mas certamente acompanhando tudo do futebol, né? Porque é um estudioso, né? É um treinador que estuda, pesquisa. Olha o Fabiano escapando. Falta nele e tem cartão, hein? Reinaldo. Puxou aqui pelo meio. Checada boa. Lance bom. Foi desarmado pelo Otacílio. Fabiano. Corrida com Marcelo Heleno. Que finta do Nathson. Aí o Nathson jogou para o meio. Zé Roberto ajeita. Puxa para a perna esquerda. Boa marcação em cima dele do Otacílio. Não deixou o Zé Roberto girar. Se gira, podia ser fatal. Aí o Otacílio. Servindo Luiz Alberto. Cruzeiro e Atlético. Jogos começando às 18 horas. Jogos que você vai poder acompanhar no Sport TV e no Premier Sports. Otacílio. Zé Roberto reclamou ali de uma falta. Aqui no estádio Olímpico, hoje no Bahia, Maurício. Ao primeiro tempo já tem o herói. O torcedor baiano já tem o seu herói até o momento, que é o goleiro Emerson. Caio. Tentou de levar a marcação ali. O Caio acabou parando no Otacílio. Didi. O torno do gol da equipe do Bahia na partida. Colocando mais atrás aí para o Otacílio. Fizou uma bola, o volante experiente da equipe baiana. O Giancarlo chegou, mas o toque não foi muito legal. Mesmo assim o Lino conseguiu fazer o cruzamento. Segue o Bahia apertando. Mancada foi do Didi. E o Seneme em cima marcou ali. Aí o Otacílio. Que sofreu a falta no entendimento do Seneme. Eu acho. Bahia vencendo por um a zero o gol do Didi. Daqui a pouco o Fausto Silva de volta. Agitando o segundo tempo de atrações do Domingão do Faustão. Aí vem o Bahia. Aí o Didi. Faz o levantamento. O corte foi do Henrique. Olha lá o Fábio agora saindo. Para fazer a defesa. Mais um cruzamento. Sobra do Otacílio. Paulinho. Bolinha pintando aí. O Enredo balançando, hein? E olha que o futebol tem umas histórias. O Rodrigo, o Choto, vamos acompanhar. Olha a entrada como ele foi. Ele foi com o carrinho, com tudo que tem direito. E no momento que ele dá essa entrada, ele pega embaixo. Pegou e vem uma entrada desnecessária. Só esse carrinho criminoso. Ele vem com força desnecessária. Chuta e vem o outro já. Que já sofreu a falta. Já mete o pé para cima. Realmente fica difícil o futebol assim. Se o hábito... A jogada do Kleber. Vai de novo para cima. Se recuperou o Marcelo. Kleber abriu espaço. Tocou para Fabio Simplício. Bateu para o gol. Explode a bola no Otacílio. Só para confirmar o equilíbrio. O jogo disputado em São Paulo terminou 2 a 2. Parte o time do Bahia com o Otacílio. Vai levando a bola para o lado esquerdo. Recebe a marcação do Kleber. Trabalha bem com o Possato. Dá aí para o Didi. Um tapa de primeira nela para o Lino. Para o Otacílio. O Otacílio vai para o cruzamento. A bola chega para o preto. Bateu para o gol. Exatamente isso. Didi ficou. Quem saiu foi o Jean Carlos, número 10. Vamos nos aproximando dos 28 minutos. Cimo na Fonte Nova. 3 a 0 para o Bahia. Você diria que o São Paulo levou um baile do Bahia? Ou é tanto assim, Casagrande? É o Paranaense. Mais uma falta no Velber. Não marcada agora pelo Paulo César do Oliveira. O terceiro do Papão fica nervosa aqui no Mangueirão. Falta agora a favor do time do Bahia. Marcada falta no Otacílio. Otacílio também que é outro jogador que rodou. Revelação da arbitragem brasileira. É verdade. Chegando o time do Bahia. A descida é boa. Olha o Didi. De lado. Veio de trás. O Otacílio chutou no cantinho. Que perigo. Carlos Germano foi na bola. Um chute perigoso do time do Bahia. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Paulinho. Otacílio. Desce bem o Lino. Chegamos a 45 minutos. Luiz Fernando chutou pra frente e chutou mal. Paulinho. Batendo o lateral até o Otacílio. Tenta achar o espaço cercado ali por três jogadores do Paysandu. Pelo alto ele viu bem o Lino. Lino tem o seu passe preso ainda ao São Paulo. Bom o toque. Lateral pro Bahia. Lino. Antecipação do Jorginho. Ali pelo meio tenta arrancar o Otacílio. Chegou bem lá pela direita o Paulinho. O Didi tá pedindo no meio da área. Bola veio pro Didi. Jorginho. A 31ª rodada tem quatro jogos na noite dessa quinta-feira. Todos já com bola rolando. Goiás já vai aplicando 3 a 0 em cima do Atlético Paranaense. Temos também Flamengo e... Pela direita vem o Gigena. Marcação forte em cima dele. Otacílio. Preto. Aí o Preto. Virou o corpo. Fez um ótimo lançamento pro Paulinho. Lançamento de perna direita amortecido pelo jogador do Bahia. E o Emerson não podia pegar com as mãos. Teve agilidade ali pra sair com os pés. Depois o Preto. Tem um ótimo passe pro Otacílio. Sobe o Bahia à frente. O torcedor já pede ali. O Emerson ficou com ela. Aí o Elias. Falta. Falta em cima do Otacílio. Já cobrou com rapidez. Não tá valendo nada. Nada. Tá valendo nada. Vai sair cartão amarelo pro jogador. Ponte Pretano. E a falta foi marcada ali atrás. Falta. Um pouco longe ali. Cartão pro Gabriel. Camisa 3 da Ponte. Deixou que a bola escapasse por baixo da chuteira. Campo escorregadinho. Choveu muito no intervalo de jogo. Gramado. Permanece ali impecável. Sistema de drenagem funcionando perfeitamente na Fonte Nova. O Otacílio. O Otacílio. Toca na frente. Nonato. Preto. De primeira. Cobrada. De forma precipitada. Já recupera-se o Bahia. O Otacílio. Limpa duas vezes. É seguro. E aí o resultado do Brasileirão. De momento zero para o Guarani. Zero para o São Caetano. Aí o cartão amarelo. Pro Romeu. Camisa número 5. Aí a confirmação do repórter Ivan Andrade. O Romeu. Aliviado. Chiquinho. Aí o Chiquinho. Duas fintas. Consegue o passe com o Otacílio. Metida no meio pro Didi. Levou na frente. Caiu no gramado. Aí a ponte. Entrega no meio. Pro Nenê. Tenta o drible em cima do Marcelo Souza. Aí se enrola todo. Marcelo consegue. O passe até o Otacílio. Preto. Se virar na direita. Tinha o Didi livre. Ele preferiu. Lucas desde que tomou seu gol. Ainda oferece perigo para o Bahia. O empate aqui seria fatal para o Bahia hoje. Olha o Lucas. Deu um passe de graça ali pro Otacílio. Aí o Otacílio. Rolou pro Didi. Se quiser tem o Cláudio lá na frente. Que bolão pro Cláudio. Tá aí o Cláudio. Dominou. Para o Tamilo. Renato. Chegou, tomou conta da bola ali o Otacílio. Bahia tá no prejuízo. Tá perdendo aqui no Pacaembu. Tá perdendo no Pacaembu. E tá perdendo na... 4 do Brasileirão, 2003 aqui no Pacaembu. Moreno. Vai ganhar a primeira dividida e vai embora o Moreno. Desarmado pelo Otacílio. Bahia vai ter que botar com outra atitude agora no segundo tempo. Vai sobrar essa bola lá pro Chiquinho. Levantou, lance bom. Tirou o Anderson. Otacílio. Chiquinho. Paulista, dois cartões amarelos. O jogador tem que cumprir um jogo de suspensão. Aí o Otacílio sofrendo falta do Magrão. Mais uma. Paulo César de Oliveira chama a atenção do Magrão. Tem queimargem. Gol em Santos. No confronto das duas portuguesas. Portuguesa Santista 0. Portuguesa 1. Gol do Kleber. Centroavante Kleber. Atacante da Portuguesa abrindo o placar. Larorico Mourinho. Gol do Kleber. Só um detalhe interessante. Eu li uma entrevista do Lúcio. O que é que... Já faz o passe na frente para o Simval. De novo com o Fabinho. Um para o São Caetano. Um para o Corinthians. Veja lá o Gilmar. Tentando fazer o giro. Desarmado pelo Marco Senna. Querdinha no escanteio. Maurício acompanhou. Foi lá o Daniel. Subiu. Tocou de cabeça. Aí João Carlos tirando. E o Otacílio complementa. Mal toque. Otacílio. Paulo Nunes. De primeira Marcelinho. Paulo. Ricardo. Vai tentando o Santos. Dodô. Caiu pedindo a falta. Não houve nada. Saiu o Corinthians. Marcelinho. Armou o contra-ataque para Luizão. Vamos. Vamos em cima. A barba também. Geninho. Que é o time. A frente. Tentando. A marcação da saída de bola do Corinthians ali. Favorece o time do Santos. 26 minutos. Cruzamento. E Paulo Nunes. De primeira. Vai tocando fácil o Corinthians. Otacílio para a Cleber. A defesa está aberta. Com a entrada do goleiro Rafael Andrade. Pitarelli foi expulso. Saiu. Agora sete. Luizão que fez o segundo gol do Corinthians nesta tarde no Pacaembu. O primeiro foi do Marcelinho de pênalti no comecinho do jogo. Rogério. Caio. Dodô. Otacílio. Fica na cobertura. Sai para o Corinthians. Fábio Luciano. Aí o Cleber. 15 minutos. João Carlos. Otacílio. Lançamento para o Cleber. Luciano, ala pela direita. Agnaldo, 17. É volante. O restante do time tem Henrique, 7. Bira, 11. Marcos Alexandre, 21. Ala pela esquerda. Alberto, 29. Mauro, 25. Completando o time do União. Robert Valda Vino. Não vai tocar legal nessa bola não. A bola desviou, portanto, o lateral foi do Corinthians. Fábio Luciano. Quando jogava pelo Guarani, Mauro teve sete fraturas no rosto. Sai jogando do Otacílio para o Corinthians. Encara como aquele grande jogo, ou chega a ficar nervoso, tenso. Não, eu acho que mobiliza, assim, a cidade, os torcedores. Muito tempo que não joga com uma grande equipe. É o momento, é a chance de jogar bem, assim, a equipe coletivamente. E no lado individual também. De aparecer. Eu joguei na Caldense no início da carreira. A dúvida é se o Goiânia aproveita o contra-ataque. Essa pode ser a jogada do time do Goiânia. É, mas o Cleiton deu uma forçada ali no passo. Aí o Otacílio ganhou do Jorginho e depois levou a falta. Neste final de semana tem muita emoção. Fora da bola. Vamos ver a chegada agora com o Otacílio. Aqui em Ribeirão, 0x0. Ele e o Leandro, né? Bola para dentro. Otacílio mandou de cabeça para fora. A bola estava perigosa ali na entrada da pequena área. Você vai ver o lance, ó. Ali na marca do pênalti para ser mais preciso. E ele mandou para esse canteio. O Otacílio chegou e bateu. Ela explodiu lá no Fábio Luciano. Passamos de 45, vamos a 47, 1x1. Trabalhando lá o Ricardinho. Muito mais interessante já. Neto passou errado. Volta a bola lá para o Neto, que vai fazer o arremesso. Dois para o Corinthians. Pegaram o Leão São João na próxima rodada. No Pacaembu, o Botafogo vai receber o Guarani aqui no Santa Cruz. Otacílio. O jogador do Corinthians gritou lá nessa hora, mas os jogadores do Corinthians não estão entrando na luta do torcedor. Eles estão jogando com mais objetividade. O que o jogadores têm que fazer é jogar sempre com objetividade. Martínez diminui lá em Araras. Dois para o União, um para o Guarani. Lá vai o Corinthians de novo. É o Gil. Erra na finalização como foi agora para o Dudu e para o David, mas joga melhor. E aí está o Ricardinho. Olha como ele tem. Tem 15 vitórias, o Corinthians tem 45. Olha a chegada do Corinthians. Boa bola na área, Everton. Comemos. Aí o Kleber. Bola para o Otacílio. Ele recebe de frente. Senta a enfiada de bola lá na esquerda, Ricardinho. Tem que voltar. Estava muito marcado ali porque o Mineiro não desgruda dele. Kleber. Otacílio. Aqui em São José do Rio Preto. Está levando uma boa vantagem para o jogo da quarta-feira, mas se aproveitasse os inúmeros contra-ataques que teve no segundo tempo, a vantagem seria muito maior. Antártica. Cerveja é Antártica. Mais Ponte Preta. A tentativa da jogada individual. O Loebelin a falta do Lucas quando o Schu chegou para tentar tirar a bola e ela estava mais na mão do Maurício do que em jogo ali, do que na disputa entre os dois. E o Loebelin estava bem longe, viu? Estava quase no meio campo. Na intermediária, perdão. Vamos com quase 43 e meio. Daqui a pouco tem a resposta da enquete, da pesquisa interativa com o Marcelinho. Ele é maldoso ou não é maldoso? Já, já você vai ver o resultado. O time ganhando em Curitiba. E fica mais sólida ainda, fica mais com... ...como um dos auxiliares. Tenta subir. A equipe do Colo-Colo, a recuperação de bola para o Corinthians. E o Bobeira. Tenta subir aqui pela direita. A equipe do Colo-Colo, o Sierra. Sai o capitão da equipe do Colo-Colo. Despedido. Já recebeu, já passou o Batata. Vai embora o Kleber. Fica difícil para ele. Aperta a marcação, Colo-Colo. O toque atrás é para o Gil. Otacílio. Já rolou para o Rogério. De novo para o Otacílio. Aí não pode perder. Corinthians todo no ataque. Kleber. Fabinho. Recebe no meio o Otacílio. Vai passando o Kleber. Indicará a marcação, Kleber. Vai embora. Ele não apreste. Preferiu o recuo para o Otacílio. Otacílio no meio. Enfrentou quatro vezes equipes chilenas. Tudo na Libertadores. Três vitórias e uma derrota. Vai se mandando, Otacílio. Rogério sai da marcação. Bem rogadinho. Corrido. Jogo aberto. Colo-Colo agora atrás do seu primeiro gol. Dando muitos espaços para a equipe do Corinthians. Como agora. Otacílio. Vai embora o Corinthians. Tentou o Fabinho. A marcação bonita jogada do Edu. Rolou pelo meio. Aí se atrapalhou o Marcelinho. Tinha tudo para fazer um grande lance para o São Paulo. Acabou se atrapalhando. Já levou o Edu. Leva no fundo. Invadiu a grande área. O Otacílio foi na bola. Com rigorosamente na bola. Você viu o Alfredo dos Santos. Noé Belém. Mandando seguir. O Mauro. Só que o Mauro não está no jogo. Cada um deles tem três gols. E o Gustavo teve hoje duas grandes oportunidades. Uma no primeiro tempo. Outra no segundo tempo. Rafael. Com a número três. Vamos ver se vai dar certo. Esse esquema 352 aí do Carbone. Outra vez o capitão do Guarani. O Otacílio. Tocando naquele jogo pela Copa do Brasil. Olha o Caio. Estou sendo atrapalhado ali pelo Paulo César de Oliveira. Veio o Guarani buscando o contra-ataque. Agora vai ter que partir o Guarani, né? O Otacílio. Está numa bronca danada. O elenco do Flamengo com o jogador. É verdade, Luciano. Depois eu explico. Diz que ele às vezes não quer nada dentro do campo. Enfim, é por aí, né, Otacílio? É verdade. Ele não auxilia na marcação. Aliás, ele reclamou para os repórteres que cobrem o Flamengo que estava sendo sobrecarregado por ter, no esquema atual, ter que marcar os alas da equipe adversária. E também porque não era mais o cobrador de pênaltis. E o técnico, a partir desse problema, a direção do Flamengo proibiu o impito do técnico Carlos César que falou o seguinte, que o Petkovic tem que falar menos e jogar mais. O Belguarani lá com o Rafael. Maranhão, virando o jogo aqui na esquerda em instantes iniciais pra você que acompanha a Band em todo o Brasil. Maranhão. Aproximação do Martinez. Otacílio. O pessoal tá levando a bola de pé em pé. Não tá errando o passe, não. Otacílio. Vai embora, Otacílio. Renato, pintou, bateu, defendeu, largou o Klemmer. Olha a sobra do Bugri. Mozart afasta. O Emerson tomou uma distância enorme. Parece que vai bater mesmo. Emerson, partiu pra bola. Rasteiro, Klemmer largou. Gol! Largou a bola, hein, Orlando? Olha lá. É, essa bola que recrimina o goleiro Klemmer. E como andaram falando muito do Chilaver, parece que isso acabou em função. Já é a segunda partida. Segunda bola que ele solta no jogo. Dois a dois. E a contabilidade em pé, tem qual é a... Martínez não chegou na bola, ouviu o corte do Belete. Corte de cabeça do Otacílio. Edmilson. Veio com o Marcinho. Saiu da marcação, já colocou na frente. Corte lá atrás do Edmilson. A sobra com o Otacílio. Não teve um bom domínio da bola. Toca de lado. Pra chegada do Lindomar. Ajeitou, arriscou de longe. Frelio. Protege. Toca bem pra escapada do Marcelinho, recebendo a marcação ali do Otacílio. Emerson. Tira lá de trás, buscando o Marcinho. Chegou o Wagner. É o Marquinhos quem vai bater pelo lado direito. A portuguesa tenta de novo na bola de escanteio. Proteção ali pra tirar de cabeça. Da área do Otacílio vem novo. Cruzamento. Quem subiu pra desviar agora. Esquerdo com o Wagner. Jogou lá pra dentro da área, muito forte. Tirou o Emerson. Aí busca o Leandro. Gustavo Nery encostou. Ele volta no Denilson. Tentou partir pra cima da marcação. A tabela com o Marquinhos. Não dá certo. Corta por ali o Otacílio. Martinez já ligou rapidinho lá pelo lado esquerdo. Na cidade de São Paulo. Chega pra fazer o corte ali o Elson. Evandro tentava escapar o Otacílio. Chegou pra fazer o corte. Este é o Fausto. A enfiada longa de bola pro Mauro. A posição é boa. Sai o Tinho. Ficou. Mas o Fabiano tá atento. Canteio pro Santos. É o Baiano na bola. Vem a bola alta no meio da área. Subiu de novo. Agora o Otacílio. Mais um escanteio. Aí o Otacílio que é o capitão do time do Guarani. De novo. Claudio Miro consegue tocar pro Valdo. Bate e rebate ali com o Otacílio. Dava melhor o jogador do Guarani. Renatinho. Botou a bola à frente. Totalmente burocráticos. É, não tem nenhum talento no meio de campo. E outra coisa. Os dois times não tem que encabeceir, né? Porque já foram várias bolas cruzadas na área. Em cruzamento do Rubens Cardoso. Tira de cabeça o Jairo. A sobra de bola de novo ali pelo meio do Otacílio. Caio na pressão. Ele faz a abertura pelo lado direito. O Guarani recomeça o jogo. Otacílio. Gustavo Neri tá aberto aqui na esquerda pedindo. Tentativa do passe em profundidade. Mauro. Tuminense. Veio Donizete. Contou a tabela com o Magno Alves. Chegou cortando o Marcelo Souza. Sai jogando o Otacílio. Abrindo o jogo na esquerda com o Jax. E o despacha. O bola não chega no Magno Alves. Recuperação do Otacílio. Marcelo Souza. Otacílio de novo. Capitão. Edu Dracena. Otacílio. Inverte o jogo na esquerda pro Renato. Engatilhou o chute. Fez a finta em cima do Jorginho ainda. Otacílio tem o capitão pelo meio. Ele prefere o lançamento na frente. Põe a bola chegando pro Rafael. Aí tentou a progressão. Não deu. Rafael que é um ala direita, né? Como o Guarani joga com três zagueiros. Ele joga bem adiantado. Vem o Guarani de novo. Olha o cruzamento. Por baixo. Sobra do Paulo Henrique. O Jaques dominou. Ajeitou mais atrás. Era a chegada do Otacílio. Bateu. Soltou o goleiro. Depois pegou o Bosco. A perigo assim em cima do Guarani. O vencedor do esporte ficou desconfiado aqui. Começa já. Olha o Henrique. O lançamento pelo meio. A bola chegou ali pro Otacílio. Prende. Gira o corpo. Acho o espaço. Pediu as bolas nas costas do zagueiro aí pra ver se a gente consegue empatar. Vai ter mais movimentação no ataque do Guarani. Olha o capitão. Dominou. Tentou invadir. Prendeu bola. Bateu. Olha o gol pintando. Gol! Postou ali o Otacílio. Prende a bola ao Renato. Mete de curva aqui na direita pro Rafael. O Magali tá ali perto dele. Recebe pro Magali. Deixa a bola com o Rafael. Otacílio meteu na frente. Olha o Marcinho. Otacílio. Jó Carlos tira. Otacílio. Aí o Otacílio. Vai bem ali pelo meio. O lance é bom, hein? Otacílio chegou. Gol! O Marcos Vinícius desviou. O goleiro do Corintas saiu desesperado. E o Otacílio mandou lá pra dentro. Um para o Guarani, zero para o Corinthians. Mário? Aí você me perguntar sobre o time que tava melhor armado em campo, né? O Guarani vem num 3-5-2. Ele tem as suas peças bem distribuídas. Ele botou o Renato lá como ala. E botou... Paul Lima, e os números então? São Paulo tá bem perto da classificação, né, Lima? Aí está. O São Paulo tem 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. 31 pontos ganhos. São Paulo vencendo hoje. Pode até chegar à liderança da... Aí o Marcinho. O Benete chegou por trás. Atrapalhou o Marcinho. O Renato vai ali pro lance. Pega o Otacílio. Márcio Rocha. O Otacílio recebeu a devolução. Vai fazendo ali lentamente a aproximação pra área do São Paulo. E repete a jogada com o Márcio Rocha. O Otacílio na frente pro Márcio Rocha. Caiu lá o Márcio Rocha. Ele marcou falta. Aí, Ozeias. Chegou o Otacílio. Devolução no Zinho. O Otacílio chegou roubando. Viu no Fábio Augusto. Aí de primeira no Otacílio. Esse é o Arthur. Aí passando o Manuel pelo comando. Sampaio com o Arthur. Cruzamento. Pra área vai o Euler. Aí o levantamento. No Ozeias. Preparou. No Ebaí. A sobra do Otacílio. Aí o contra-ataque do Vitória. Leva bem. Devolve no Rogério. Ozeias pedindo. O Paulo Nunes desviou. Sobrou o Paulo Nunes. Ozeias voltou no Rogério. Cruzamento. E o Otacílio manda pra escanteio. Veja a reação do Luiz Felipe. Olha o Paulo Nunes. Ele tocou. O goleiro defendeu. Ele ficou procurando a bola. Aí o Otacílio tentou tirar. A bola explodiu no Moisés. E aí sim o Otacílio. Alexandre tentou girar. Acabou sendo desarmado. Toque de bola pro Arthur. Conseguiu jogar com o Evandro. Aqui na esquerda tem o Marcelo Santos. Foi pra cima da marcação. Ficou pedindo ali uma falta do Otacílio. O juiz disse que não. Mandou seguir o jogo. Toque rápido do Arthur. Passando. Como o André já informou. Que é o que o Zagallo está querendo. O jogo muito aqui. Pelo lado esquerdo. A marcação de Vitória nesse setor é boa. E está deixando um pouco aberto. O lado esquerdo. Sempre de fora da área. Com pouco perigo pro goleiro Fábio Costa. E até agora nesses primeiros minutos. Da velocidade. Valdeir. Cortou pra entrar na área. Pente atrás o Branco. Protege o próximo ali. Ele funda a marcação em cima dele do zagueiro. Da equipe da Vitória. Boa roubada. A bola acaba. Jogou pela equipe paranaense. Alivia bem o Otacílio. Tira esse perigo da boca do gol. Joajinho na sobra. Xabora. Olha o Washington. Sai da área. É buscar a jogada na meia. Escapou do Moisés. Cantou na boca do gol. Tirou daqui de trás o Otacílio. Ajudando a sua zaga. Peno Brasil. 15 do Vitória. 20 do Paraná. Lá em Porto Alegre. Você já teve a informação. O Cruzeiro está perdendo para o Botafogo de Ribeirão. São os times que estão lutando para não cair. Botafogo de Ribeirão e Internacional. Rubens Cardoso. Outro erro de passe. Na sequência a falta em cima do Otacílio. Cometida ali pelo Silvinho. Bate rapidinho o Vitória. Está revendo aí a falta. Matinho tomou. Vai para o lado direito. Meteu na área. Não chegou. Rafael tira o Otacílio. Aí o Leandro deixou para um. O outro deixou para o outro. Ninguém foi. Agora o Otacílio. Paraná e tentar abafar ali. Este Otacílio número 5. Individual. Fica difícil no meio do 3. Consegue livrar. Livrar bem o lance. Fábio. Aí o Dodô. Como é uma regra nova. Ainda os goleiros não estão condicionados a isso. Nem em juízo. Mas daqui a pouco vai ser algum giro. Algum goleiro vai ser punido. Tentativa do Serginho. Ali pelo Silvinho. Toca para o Otacílio. Sérgio Manuel fica pela ponta. Recebe. Bola atrasada. Otacílio. Vai limpando a frente do rincón para cruzar. Cabeça para quem que eu vou entregar? Otacílio. Gilmar afasta. Mais uma vez o Otacílio. Sérgio Manuel. Foi para o fundo. Bateu para trás. A furada. Aí não dá. Que jogada do garoto. Tinga entortando ali o Henrique. Ficou sem saber o que fazer. Perdido no lance. Aí a batida para trás. Veja aí. Mais uma vez por outro ângulo. E a pancada do Otacílio. Simbal. Porque o Simbal é artilheiro. É centroavante. Ele tem que querer ir dentro da área da adversária. Não é abrindo para buscar jogo. Não. Ele tem que querer ir lá dentro. Tem mais atraso o Éder. Ele prefere no meio a bola de segurança para o Otacílio. A marcação é do Simbal. Aí o Otacílio. Rodrigo.